Olá leitores do blog de Quierreporter.com.br Eu trago as notícias de polícia e estradas de Jequié e da região nesse final de semana Três ocorrências chamam a nossa atenção A primeira, na tarde de ontem, no município de Jaguacuara O motociclista Márcio Santana Moraes ficou gravemente ferido Após colidir sua motocicleta com um caminhão No trecho urbano da BR-420, no perímetro de Jaguacuara A população reclama que a demora na prestação de socorro foi tamanha Mais de uma hora, o Márcio ficou caído à massa da rodovia Inconsciente, aguardando o socorro prestado pelo SAMU Um outro fato que chamou a atenção já foi no município Ou melhor, no distrito de Itajuru, região de Jequié Quando por volta das 21h40, um homem invadiu uma residência para roubar E de lá, segundo a polícia, ele levou a parede de som O homem tinha a perna escura e trajava camisa branca e bermuda jeans Conforme a informação da polícia Foi acionada a HVL-27, que foi até a localidade Mas o suspeito não foi localizado pela polícia Já na vizinha, cidade de Itajibá, fato ilusitado, chamou a atenção O ex-jogador de futebol e atual variador pelo PCdoB Ei Itajubá, perdão O Ian Baiano, ele foi preso na última sexta-feira Após dirigir alcoolizado A polícia coloca como suspeito, mas foi feito todos os testes Segundo as informações, no momento da abordagem O Ian também estava descumprindo um decreto municipal Que proibia de circular a partir daquele horário Por conta disso, ele foi conduzido para a delegacia O vereador está dirigindo os senhores, tomando umas duas E ainda descumprindo um decreto municipal Que ele, como fiscalizador da lei, deveria estar cumprindo Um abraço a todos